Esta presidência solicita aos senhores vereadores que se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência solicita ao nobre vereador doutor Júlio César Pereira dos Santos que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovação às suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Por se tratar da terceira sessão ordinária, hoje ouviremos o hino Alimeira. Por favor, os nossos convidados, fiquem em pé em forma de respeito ao hino de Alimeira. Por favor. Chão bendito, diversos, gloriosos, do origem de uma linda Alimeira. Comundada com labores vitosos, é cidade tão bela e parceira. Comundada com labores vitosos, é cidade tão bela e parceira. Comundada com labores vitosos, é cidade tão bela e parceira. Comundada com labores vitosos, é cidade tão bela e parceira. Comundada com labores vitosos, é cidade tão bela e parceira. Comundada com labores vitosos, é cidade tão bela e parceira. Comundada com labores vitosos, é cidade tão bela e parceira. Laranjais me fundam a sorte, acariciando a vida de amor e de Deus. A presidência solicita a segunda secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereadora Luísio Marinho de Andrade. Presente. Vereador André Henrique da Silva. Presente. Vereador Antônio Franco de Moraes. Presente. Vereador Darcy Reis de Souza. Presente. Vereador Edivaldo Soares Antunes. Presente. Vereadora Érica Cristina Tanque Moya. Presente. Silêncio. Vereadora Érica Monteiro Moraes. Presente. Vereador Jorge de Freitas. Vereador José Couto de Jesus. Presente. Vereador José Eduardo Monteiro Júnior. Presente. Vereador José Farid Zayne. Presente. Vereador José Monteiro Bernardo. José Roberto Bernardo. Presente. Vereador Júlio César Pereira dos Santos. Presente. Vereadora Lucinês Aparecida Bogo. Presente. Vereador Luiz Fernando Silveira. Presente. Vereadora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa. Vereador Nilton César dos Santos. Presente. Vereador Raul Nilson Filho. Vereador Ronei Costa Martins. Presente. Vereador Sidney Pascotto. Vereador Wilson Nunes Serqueira. Presente. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a presente sessão. e comunica aos senhores vereadores que serão enviados cartas de condolências às seguintes famílias enlutadas. Relação de falecidos da semana de 14 do 9 a 20 do 9. Alcides Azevedo. Alice Frucchi Zorg. Álvaro Ramelo Filho. Ana Gonçalves Corte. Antônio Carlos Ticiotti. Aparecida Barbosa Campos. Araci Rodrigues de Jesus. Benedito Foguel. Claudete Zangari Boer. Concheta Galzerano de Campos. Cosme Cordeiro da Silva. Edson Lancharro Garcia. Enedina Alves Vieira. Ernesta Cândido Pires. Genelize Isabel da Silva. Giovanni Marques da Silva. Hélio Soca. Iraci da Silva Almeida. Jandir dos Anjos. José Bernardo Filho. José Ferreira dos Santos. Leny Fortunato da Silva. Lindinalva Maria da Conceição Santos. Luiz Donizete de Oliveira. Maria Aparecida Rossete Meire. Maria Celina dos Santos. Maria Cosme Barra. Marina Adelina da Silva. Marinilda Soares de Lima. Mário Sérgio Fernandes. Matheus Gustavo dos Santos. Messias Toledo. Miguel Gabriel Costa de Paula. Urival Estenho. Zumira de Souza. Esta presidência solicita a segunda secretária que proceda a leitura da matéria do dia, começando com as matérias recebidas do senhor prefeito. Oficio 306 barra 2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venha a ilustre presença de vossa excelência com fundamento no artigo 81, inciso 28º da lei orgânica do município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos. Em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nesta prefeitura municipal, merecer uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o poder executivo municipal. Oficio 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 790, 790, 790, 790, 790, 790, 790, 790. 795, 794, 796, 798, 799, 800, 813, 804, 805, 808, 809, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 816, 817, 817, 818, 819, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 830, 832, 830, 832, 845. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento neste ensejo meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da divisão de legislativo. Esta presidência recebe o ofício e encaminha ao expediente, onde ficará à disposição de todos os vereadores. Projeto de lei número 199, barra 2015. Institui a semana municipal de incentivo à doação de medula óssea e da outras providências. Autor, vereador José Couto de Jesus. A presidência recebe o projeto de lei número 199 e encaminha às comissões. Projeto de lei número 200, barra 2015. Autor, Sidney Pascoto. Lemão da Jeová Rafa. Dispõe sobre o desconto de 30% no pagamento do IPTU, Imposto Territorial Urbano dos Imóveis Residenciais, cujo o passeio público abrigue ponto de ônibus. Projeto de lei número 200, barra 2015. É recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões. Projeto de lei número 202, barra 2015. Autor, vereador José Roberto Bernardo. Dispõe sobre a responsabilidade do Executivo quanto as calçadas danificadas por árvores plantadas por este poder e da outras providências. A mesa recebe o projeto de lei número 202 e encaminha às comissões. Projeto de lei número 203, barra 2015. Perpetua o nome de Marilena Pinto Ramalho, no Clás Central, Centro de Referência de Assistência Social. Autor, vereador José Farid Zayne. A presidência recebe o projeto de lei número 203 e encaminha às comissões. Substitutivo ao projeto de lei número 157, barra 2015. Autor, vereador Aloysio Andrade. Dispõe sobre a proibição da entrada de adolescente em festas com consumo de bebidas alcoólicas, conhecidas como Open Bar, no município de Limeira e da outras providências. Projeto de lei número 157 é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões. Emenda número 1 ao substitutivo número 15, ao projeto de resolução número 32, barra 2015. Autor, vereador José Eduardo Monteiro Júnior. Projeto de lei, aliás, emenda número 1 ao substitutivo número 15, ao projeto de resolução número 32, barra 2015, é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões. Emenda número 196 ao projeto de lei 193, barra 2015. Modifica a redação do artigo 1º do projeto de lei número 193, barra 15, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo apresentar relação de emendas orçamentárias parlamentares não executadas. Autor, vereador doutor Júlio Pereira dos Santos. A emenda número 193 ao projeto de lei número... Aliás, a emenda número 196 ao projeto de lei número 193, é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Emenda número 193 ao projeto de lei complementar número 19, barra 2015. Acrescenta-se onde couber artigo do projeto de lei complementar número 15, barra 2015, com a seguinte redação, numerando-a, bem como renumerando os demais. Autor, vereador José Roberto Bernardo. A emenda número 197 ao projeto de lei complementar número 19, barra 2015, é recebido pela mesa diretora e comunica aos senhores vereadores que prejudica o item 5º da pauta. Segunda secretária. Modifica a relação do artigo 12º do projeto de lei complementar número 19, barra 2015, que altera dispositivos da lei complementar número 686, de 3 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Limeira e cria os cargos em comissão e as funções gratificadas necessárias da nova organização e da outras providências. autor, vereador Ronei Costa Martins, Wilson Serqueira, Aloysio Marinho de Andrade, Erika Monteiro Moraes. A emenda modificativa à redação do artigo 12º do projeto de lei complementar número 19, que altera os dispositivos da lei complementar número 686, de 3 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Limeira e cria cargos em comissão e funções gratificadas necessárias da organização e das outras providências. É recebida pela mesa diretora e comunica aos senhores que prejudica o item 5º da pauta. Modifica a relação do artigo 9º do projeto de lei complementar número 19, barra 2015, que altera dispositivos da lei complementar número 686, de 3 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Limeira, cria os cargos em comissão e as funções gratificadas necessárias da nova organização e das outras providências. Autores, vereador, Ronei Costa Martins Silva, Wilson Serqueira, Aloysio Marinho de Andrade. Modifica a redação do artigo 9º do projeto de lei complementar número 19, barra 2015, que altera os dispositivos da lei complementar número 686, de 3 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Limeira, cria cargos em comissão e as funções gratificadas necessárias da nova organização e das outras providências. Esta emenda modificativa prejudica também o item 5º da pauta. Modifica a relação do artigo 1º do projeto de lei complementar número 19, barra 2015, que altera dispositivos da lei complementar número 686, de 3 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Limeira, cria os cargos em comissão e as funções gratificadas necessárias da nova organização e das outras providências. Autores, vereador, Ronei Costa Martins Silva, vereador, Wilson Nunes Serqueira, vereadora, Aloysio Marinho de Andrade. Modifica a redação do artigo 1º do projeto de lei complementar número 19, barra 2015, que altera os dispositivos da lei complementar número 686, de 3 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Limeira, e cria cargos em comissão e as funções gratificadas necessárias, e também da nova organização e das outras providências. A presente emenda prejudica o item 5º da pauta já prejudicado. Emenda número 201 ao projeto de lei número 362, barra 2013. Autor, vereador, Sidney Pascoto, lemão da Jeová Rafa. A emenda número 201 ao projeto de lei número 362, barra 2013, modifica a redação do artigo 1º do projeto de lei número 362, barra 2013, que institui no calendário oficial do município de Limeira, a semana expogóspel no município de Limeira e das outras providências. A presente emenda prejudica o item 1º da pauta. Emenda número 202 ao projeto de lei complementar, número 19, barra 2015. Autor, vereador, Júlio César Pereira dos Santos. Emenda número 202 ao projeto de lei complementar, número 19, barra 2015. É recebida pela mesa diretora e comunica aos senhores que ela prejudica o item 5º já prejudicado. Emenda número 1 ao substitutivo número 67 ao projeto de lei número 362, barra 2013. Autor, Sidney Pascoto, lemão da Jeová Rafa. Emenda número 1 ao substitutivo número 67 ao projeto de lei número 362, barra 2013. Modifica a redação do artigo 1º do substitutivo ao projeto de lei número 362, barra 2013, que institui no calendário oficial de Limeira, a semana expogóspel no município de Limeira e das outras providências. A presente emenda prejudica o item 1º já prejudicado. Requerimento número 894, barra 2015. Uma questão de ordem do nobre vereador José Farid Zayn, aniversariante deste sábado. Obrigado, Silêncio, pela lembrança. Queria fazer um requerimento para que fosse lido apenas o número do requerimento e o autor para a agilidade dos trabalhos. O requerimento do vereador Farid Zayn está em discussão. Não havendo quem queira discutir, vai a votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovado por todos os senhores vereadores o requerimento do nobre vereador José Farid Zayn, à segunda secretária, para leitura conforme o requerimento do vereador. Requerimento número 894, barra 2015. Vereador Júlio César Pereira dos Santos. O requerimento número 894, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento número 896, barra 2015. Autor... Requerimento número 895, barra 2015. Vereador Júlio César Pereira dos Santos. Requerimento 895, em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Vereador... Requerimento 896, barra 2015. Autor... Vereador André Henrique da Silva. Requerimento 896, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Uma questão de ordem da nobre vereadora, doutora Maira Costa. Senhor presidente, é para registrar a minha presença. Registrada a presença da vereadora, doutora Maira, e também do vereador Jorge de Freitas. A segunda secretária, para proceder com a leitura. Requerimento número 897, barra 2015. Autor... Vereador José Couto de Jesus. O requerimento número 897, do vereador Totó do Gás, está em discussão. Não havendo quem queira, discutir, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento número 898, barra 2015. Requerimento número 898, barra 2015. Autor... Vereador Edivaldo Soares Antunes, Dinho. O requerimento número 898, do vereador Dinho, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. O requerimento número 899, barra 2015. Vereador Autor Sidney Pascotto, Lemão da Jeová Rafa. O requerimento número 899, a sessão está suspensa por um minuto. A sessão está reaberta. Requerimento 899, do vereador Sidney Pascotto, endossado pela vereadora Lubogo, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento número 900, barra 2015. Autor... Vereadora Érica Tanque. O requerimento número 900, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento número 901, barra 2015. Autor... Vereadora Érica Tanque. Requerimento número 901, da vereadora Érica Tanque, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento número 902, barra 2015. Autor... Vereadora Érica Tanque. O requerimento 902, da vereadora Érica Tanque, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento número 903, barra 2015. Autor... Vereadora Érica Tanque. O requerimento 903, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento número 904, barra 2015. Autor... Vereadora Érica Tanque. O requerimento número 904, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Esta presidência comunica a presença do nobre vereador, doutor Raul Nielsen, no plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento número 905, barra 2015. Autor... Vereador José Roberto Bernardo. Requerimento número 905, em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento número 906, barra 2015. Autor... Vereador José Roberto Bernardo. O requerimento número 906, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento número 907, barra 2015. Autor... Vereador José Roberto Bernardo. O requerimento número 907, do vereador Zé Damiques, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento número 908, barra 2015. Autor... Vereador José Roberto Bernardo. O requerimento número 908, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento número 909, barra 2015. Autor... Vereador José Roberto Bernardo. O requerimento número 909, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Suspensão dos trabalhos por um minuto. Os trabalhos estão suspensos por um minuto. Os trabalhos estão reabertos. Requerimento número 910, barra 2015. Autor... Vereador José Eduardo Monteiro Júnior. O requerimento 910, barra 2015, assinado por minha pessoa e pelo vereador Junegão, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encaminhe-se ao Poder Executivo. Comunico a presença do primeiro secretário, vereador Leimão da Jeová Rafaia, em plenário. Os trabalhos voltam ao primeiro secretário. Requerimento 911, barra 2015. Autor, vereadora professora Erika Monteiro. Requerimento 911, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Ela está lá. Requerimento 913, barra 2015. Autora, vereadora doutora Mayra da Costa. O requerimento da vereadora e doutora Mayra Costa, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. A suspensão dos trabalhos, senhor presidente, por um minuto. Os trabalhos estão suspensos por um minuto. Os trabalhos estão reabertos. Requerimento 914, barra 2015. Autor, vereador Luizinho da Casaquil e doutor Júlio. O requerimento número 914, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 915, barra 2015. Autor, vereador Luizinho da Casaquil e vereador doutor Júlio. O requerimento número 915, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 916, barra 2015. Autor, vereador José da Mix. O requerimento número 916, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 917, barra 2015. Autor, vereadora professora Érica Monteiro. Requerimento 917, em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 918, barra 2015. Autor, vereador Luizinho da Casaquil e doutor Júlio. O requerimento número 918, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 919, barra 2015. Autor, vereador Luizinho da Casaquil e vereador doutor Júlio. Requerimento número 919, barra 2015. Está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 920, barra 2015. Autor, vereador doutor Júlio. Requerimento número 920, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 921, barra 2015. Autor, vereador doutor Júlio. Requerimento 921, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 922, barra 2015. Autor, vereador doutor Júlio. O requerimento número 922, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 923, barra 2015. Autor, vereador José Couto de Jesus, Totó do Gás. O requerimento número 923, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Emenda número 203, ao Projeto de Lei 177, barra 2015. Acrescenta-se os artigos 2º e 3º, ao Projeto de Lei número 177, barra 2015. Com as seguintes redações, bem como renumera os demais artigos. Vereador José Eduardo Monteiro Júnior, Jú Negão. A emenda número 203, ao Projeto de Lei número 177, é recebida pela Presidência e comunica aos senhores vereadores que prejudica o item sétimo da pauta. Requerimento 924, barra 2015. Autor, vereador José Couto de Jesus, Totó do Gás. O requerimento número 924, barra 2015, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Prefeito. Requerimento 925, barra 2015. Autor, vereador Zé da Mix. Requerimento 925, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 926, barra 2015. Autor, vereador Zé da Mix. Requerimento 926, em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 927, barra 2015. Autor, vereador Zé da Mix. Requerimento 927, em discussão. Não quero discutir, Sr. Presidente. Para discutir, nobre vereador, Dr. Júlio César Pereira dos Santos. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Nobres pares, público aqui presente. Nós, aqui, vivemos o dia a dia com a população, Sr. Presidente. Nós temos uma missão muito grande de estar divulgando, de estar informando, acerca do que ocorre em nosso município. Nós temos o gabinete, cada vereador aqui tem o seu gabinete, e o gabinete é aberto à população. Então, é muito fácil a população vir e inquietar o vereador acerca de uma série de assuntos. Um dos assuntos que eu tenho recebido muita solicitação no meu gabinete é exatamente a respeito da obra do Piscinão. Uma obra que vem do governo passado, uma obra que há muito já deveria ser realizada, e ela está sendo realizada em nossa cidade. Porém, nós temos também as notícias de que as obras não andam adequadamente sendo realizadas do jeito que é para ser feito. Já visto que, na última semana, nós estivemos lá por um vazamento, através de uma adutora de água, o asfalto engoliu, já pronto, engoliu um veículo. Então, e além de engolir um veículo, engoliu também um guincho. Significa dizer que nós tínhamos um buraco muito grande ali, oco no local. Então, a população começa a ficar temerosa. Temerosa por quê? Porque não tem a satisfação por parte do executivo. Nós tivemos na última sexta-feira aqui uma tentativa de uma audiência pública, em que simplesmente o executivo deixou de comparecer uma total falta de respeito à comissão de obras, uma total falta de respeito ao vereador Júnior Negão, que foi o autor da propositura, uma total falta de consideração à população da cidade de Limeira, que esteve presente aqui e não conseguiu ser ouvida. Da mesma forma, acontece com as obras do piscinão. Então, eu acho bastante oportuno esse requerimento do vereador José Roberto Bernardo, solicitando essas informações e que a população da cidade de Limeira carece e necessita de saber a respeito dessa obra. É uma obra bastante grande, uma obra que vai trazer subsídios e benefícios para a população da cidade de Limeira, principalmente para a população que mora e que reside, que tem comércio, na Avenida Piracicaba e adjacências. Então, senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador José Roberto Bernardo e solicitar até que, quando a V. Exª receber a cópia, para que possa passar para esse vereador, para que esse vereador também se intere a respeito desse assunto. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento número 927 ainda está em discussão. Para discutir, nobre vereador André Henrique da Silva. Boa noite aos nobres, boa noite a todos presentes. Realmente é uma obra que está há anos no projeto e, graças a Deus, saiu desde a gestão passada do Silvio. Essa obra já foi até beneficiada no momento, só que essa obra, por um lado, ela vai ajudar e, por outro lado, ela vai piorar. Esses piscinões já tem em São Paulo e a gente procurou saber, pela rede social, presentemente, que ela se torna muito úmida quando não chove e isso pode dar muito bichos peçonhentos. A gente sabe que o escorpião, ele ama o mofo, a barata, ela ama o mofo. Espero que faça, termine esse piscinão e cuide com detização ali nesse momento, porque os vizinhos ali no momento podem ser prejudicados. Espero que isso não aconteça, mas alguns piscinões, em algumas cidades que tem, da Rato, da Barata, da Escorpião, a gente sabe que no cemitério tem local fechado, que são as covas, e da Escorpião, da Barata e assim por diante. Espero que esse piscinão seja cuidado com carinho, porque vai resolver a água, mas muitas vezes vai trazer os bichinhos peçonhentos. Ainda em discussão, o requerimento. Para discutir, vereador Leymando Ajovar, vá. Senhor presidente, vereadores, vereadores por presente, falar que um piscinão vai ter problema é porque não conhece a baixada do mercado municipal. Não é possível, gente. Eu tenho um comércio lá, já teve tempo de a água subir mais, quase uns dois metros atrás do mercado, tem uma comporta, não sei quem não conhece, precisa ir lá ver como é que é. A água passa por cima. Tinha lá uma perua, perua Kombi, posso falar assim? Perua Kombi, que o rapaz vendia lá, até o senhor morreu, caldo de cana. A perua Kombi ficava coberta pela água. Eu entendo, vereador Tigrão, bichinho daqui, bichinho dali, só que é o seguinte, meu amigo, vereador, isso é um outro cuidado, o cuidado primordial hoje é nós resolvermos um problema de enchente, que já tirou vida e estraga o comércio das pessoas. O mercado municipal é uma parte histórica da cidade, ele não está ali porque, não, ele é uma parte histórica, histórica da cidade. Quem sabe quantos anos está lá? Mais de 55 anos. E vai beneficiar um lugar que nós somos mais de quase, bom, bem mais de 200 lojas, que empregam no mínimo, no mínimo, mais de 400 pessoas. Então, é isso que aquele piscinão vai fazer. E nós, como comissão de obras, estivemos lá, está bem adiantado as obras, sim. Inclusive, estão agora concretando a parte de cima e depois, vai ficar a pista do Tiro de Guerra de novo. Está se ensinando feito. Já saiu até no jornal esses dias que teve chuva, senhor presidente. E a Avenida Piracicaba demonstrou que não teve mais aquela enchente da Avenida Piracicaba. Então, está funcionando, sim. Já está funcionando parte do piscinão. Então, falar mal do piscinão é quem não conhece, quem mora e quem tem comércio na Baixada, o que passa. E passa um aperto muito grande. Teve um dia lá de A1 de janeiro, se eu não me lembro se foi desse ano ou ano passado, que nós, comerciantes, estávamos lá, lá, limpando, limpando o que a chuva fez, a enchente que deu. Só que daí está todo mundo em casa tranquilo, né? Então, eu peço às pessoas e aos vereadores também, que quando der agora uma chuva forte, que vá até lá ver o que está acontecendo no momento. Graças a Deus pelo piscinão, graças a Deus para nós comerciantes, e pelo trabalho que está sendo feito pela empreiteira. E muitas vezes foi tido como estava fazendo de qualquer jeito, risco de desabar, desabar, até agora não desabou nada. Agora, coisas podem acontecer. Eu acredito que foi uma fatalidade o que aconteceu ali na Avenida Piracicaba, naquele problema de ter afundado um carro. Eu também ficaria muito triste se o carro fosse meu, de qualquer pessoa, mas é uma fatalidade que infelizmente aconteceu. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Com a palavra, a nobre vereadora Érica Monteiro. Boa noite a todos, ao público que nos assiste. Boa noite aos vereadores e vereadoras. Eu morei naquela região durante 47 anos da minha vida. E eu vi mortes acontecerem por mais de uma vez. Então, Lemão, não é só o comerciante. Ali habitam pessoas que dependem daquele espaço que tem sua única moradia naquela região. E nós, quando nós tratamos de uma obra de tão grande magnitude, porque é muito grande mesmo, nós, infelizmente, acontecem alguns incidentes. Eu tenho certeza que essa obra vai beneficiar toda a população de Limeira, porque nós pegamos a água da chuva desde a Avenida Penescava até a chegada dela no Ribeirão. Então, está preocupado agora, neste momento, com os bichinhos que podem aparecer. Eu não sei se eles aparecerão, porque para mim, como vereadora, para mim, como cidadã, o que vale é a vida das pessoas que habitam naquele espaço e que utilizam o mercado municipal como emprego, como a sua fonte de renda. Então, a preocupação, doutor Júlio, é válida, mas a obra do Bicinão é mais válida ainda. É bom ter a questão da preocupação, mas a obra do Bicinão vai melhorar a vida de todos que vivem naquela região e na proximidade dela. Muito obrigada. Ainda continua em discussão. Para discutir, vereador Aloysio Andrade. Presidente Neuto, os vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui, a pessoa do Galdino Clemente também está aqui presente com a gente. Quero dizer da importância dessa obra chamada Bicinão. Quando começou essa obra do Bicinão, eu precisei de conhecer de perto e precisei de ir lá. Porque era tanta futrica, tanta conversa que tinha nessa cidade que era vergonhoso, dava a impressão que o executivo dessa cidade estava jogando a cidade de cabeça para baixo. Uma cidade que se constrói, 189 anos, que não cresce com planejamento, que vem crescendo à torto e à direito, é bairro para cá, bairro para lá, bairro feito na marra porque não tinha programa de habitação. E assim, uma série de coisas nessa cidade que ocorria e que muitas pessoas achavam que realmente esse Bicinão ia ser uma desgraça para a cidade de Limeira. É o contrário. Disse bem o vereador Lemão da Rafaard. Nós fomos ver de perto. Fomos à comissão de obra, os vereadores que quiseram. Agora nós estamos trazendo pessoas dos idosos para ver aquela obra que está sendo feita com dinheiro vindo do governo federal para essa cidade. Assim, tem muitas obras que têm vindo para cá que a gente nem conhece. Às vezes, nem os vereadores conhecem. Mas assim, queria dizer para vocês, eu sei que pessoas lá na Avenida São João, na Piracicaba, na Pris-Fampré, enfim, por onde passar, eu não conheço nem uma construção que a gente vai fazer que não mexa com alguém. Até dentro da casa da gente. E às vezes, se torna até nojento. Eu me lembro que uma vez nós estávamos fazendo uma reforma lá no Parque Porto quando meu irmão disse nossa, que coisa nojenta. Eu falei, você quer então que a casa fique sem manutenção? Quer dizer, isso acontece até dentro de casa. Isso é normal as pessoas reclamarem. Mas as mesmas pessoas que reclamaram já disseram. Eu conheço algumas dessa região, mas que bom, deu um transtorno danado até para o meu comércio. Mas a coisa já não vai mais água dentro de casa. Então, vamos pensar um pouquinho também. Importante o requerimento do que seja feito. Pedindo esclarecimento não vejo nenhum problema. Agora, o que a gente não pode é incentivar as coisas contrárias. Ou seja, se não deu certo 100% do jeito que queriam, só vai dar certo 100% quando a obra foi encerrada. Aí sim, ninguém vai falar mais nada. Mas vai ficar uma obra esquecida, porque aquele piscinão está lá. muitas pessoas dizendo para mim esse final de semana, olha, eu quero ir contigo lá ver. Quando começamos a conversar com pessoas de comunidade, até fazendo um retiro lá na comunidade, as pessoas, quero ir lá contigo, saber o que está sendo feito, porque para o bem daquele pessoal, daqueles comerciantes, como falava o vereador Lehmão. Então, acho que a gente tem que pensar no bem da sociedade limerense, sim. Nós temos essa obrigação, vereador Lehmão. E o senhor tem defendido com unhas e dente, porque o senhor está lá, sabe, o valor que hoje já está funcionando, o valor dessa obra tão importante para as pessoas que moram em Limeira. E vai mexer com muita gente durante o tempo que está se construindo. Então, precisamos ter um pouco de maturidade também para a gente não ficar só atacando pedra em alguma coisa que é feita para a cidade. Tem gente que torce, é uma desgraça, torce para que não dê certo nada, porque quanto pior, melhor para certos setores. Não é? É assim que pensam. E a gente não vai abaixar a cabeça, vamos trabalhar para as coisas darem certo. Aquele que fala é a minoria. Eu quero ver a maioria, não me preocupo com minoria, me preocupo com a maioria da população. E isso eu me preocupo. E a população é sábia, a população sabe a quem entregou para administrar essa cidade. E temos que trabalhar para que a cidade seja administrada. Eu tenho a minha parcela de culpa de ajudar a administrar essa cidade, cada um que aqui está e lá fora também. Tenho dito isso para as pessoas que são representantes da sociedade como padre, pastor. Nós temos essa obrigação de torcer para que a nossa cidade dê certo. E eu vou fazer esse trabalho junto com aqueles que querem fazer. Vamos discutir sim, vai às vezes mexer no morador, vamos lá conversar. Morador, olha aqui, você vai ser prejudicado hoje, mas amanhã você não será prejudicado mais. Porque não conheço construção, gente. Não conheço. nenhuma construção que a gente não melha o pé de barro, não suja o pé de barro. Quanta reclamação. Engenheiros chegaram até a vir aqui. Não, vai morrer pessoas porque não sei o que lá, aquele carro que afundou dava a impressão que o mundo estava desabando. Quando fomos ver a coisa certa, bem de perto com o que aconteceu, não é aquilo que foi colocado. Então, tem que tomar um pouco de consciência do que a gente está falando, do que a gente está pensando para essa cidade. Queremos a melhora da cidade. Tem muita coisa que a gente pode fazer com que aconteça. Deixe quem quiser reclamar. Falem mal, mas tem que fazer. Prefeito, faça. Trabalhe para que essa cidade seja melhor. Vamos trabalhar juntos. E está trabalhando. Tem muita coisa que a gente vai dizer amanhã. Olha, vocês que torceram contra a saúde pública, está melhorando. A população que está dizendo, eu este final de semana tive com muita gente na comunidade e um retiro que disseram parabéns à saúde de Limeira e aqueles mentirosos que vinham aqui usar essa tribuna aqui, nunca falaram. Mas eu quero me ater ao projeto. a discussão do requerimento. Então, o piscinão vai ser um piscinão bom para a sociedade de Limeira. Nós vamos fazer com que ele seja terminado. Diz para o deputado federal, Nilton Tato, cutuca lá em Brasília para que essa verba venha para cá. E ele disse, estou mexendo. Quarta-feira estou indo para São Paulo. Vou me encontrar com eles lá para a gente discutir. Assim como o vereador Nilton trouxe, trazendo pessoas aqui para discutir também a questão, nós queremos o bem da cidade. Queremos o bem da cidade, vereador Nilton. Vamos trazer, o senhor tem representante lá no legislativo, na nossa Assembleia Legislativa em São Paulo, o senhor tem na Câmara Federal? Traz. Faço a mesma coisa. Para isso, trabalhei, quero trabalhar junto com a minha bancada, com o pessoal que aqui está, com quem quer construir alguma coisa para a cidade. Não tenho preocupação nenhuma, sabe? Quando as pessoas se sentirem prejudicado, eu falo, mando ir lá, ligo na prefeitura, prefeito, atende o pessoal aí. As pessoas estão pedindo, porque às vezes as pessoas não têm o telefone do gabinete do prefeito, me procura, prefeito atende, isso é bom para a sociedade. Pessoas que querem ver as coisas melhor, procuram o executivo. E as pessoas fazem isso, sabe, presidente Nilton? As pessoas fazem isso. Agora, recente, um pessoal da terceira idade me disse que quer conhecer o piscinão. Vamos lá, pegar duas condução, duas, três condução, pequena, nossa mesmo, e a gente vamos lá ver, bem de perto, para as pessoas saberem o valor, sabe? Torcer pela desgraça da cidade não é bom. E muitos só reclamam, mas eu duvido, eu duvido que quer ajudar a cidade sua. E aí eu duvido mesmo, e eu posso falar o porquê, sabe? Então, gente, vamos tomar um pouco de cuidado, vamos torcer para que a nossa cidade dê certo, a nossa administração vai dar certo. já está dando certo e nós vamos trabalhar. Para o presidente da Câmara, às vezes a gente procura ele, presidente, isso, olha, vamos procurar a solução. Acho isso bacana do presidente da Câmara. Dá a impressão que o presidente era uma coisa que desastraia essa cidade, essa Câmara, muito pelo contrário. O presidente tem tido diálogo com a gente também quando a gente precisa. Acho que é por aí que a gente tem que continuar trabalhando para a nossa cidade dar certo. Muito obrigado. Com a palavra agora o nobre vereador Zé da Mix. Sr. Presidente, nobres colegas, público presente, Sr. Presidente, eu vou só ler o requerimento e pode ser que tenha dúvidas a respeito do requerimento que eu fiz. Requeira o chefe do executivo encaminhe informações acerca das obras do Piscinão. Quais sejam, as obras do assim conhecido Piscinão estão sendo realizadas de pleno acordo com o que foi licitado? O SAI tem realizado seu papel de fiscalizador desta obra? Encaminhar cópia de todos os relatórios de fiscalizações a vidas desde o início desta obra devidamente subscritos pelos fiscais ou pela presidência do SAI. Então foi esse só o motivo do requerimento. Ninguém está falando do requerimento criticando, perguntando se a obra é boa, se a obra é ruim. Eu acho que é uma das obras essencial, uma obra essencial para a cidade de Limeira. O irmão já disse, só que aí tem comércio na Baixada que sabe o prejuízo que tem. Então, ninguém está contestando quando você faz uma obra, normalmente se prejudica alguém na hora que você está fazendo a obra. Ela causa um problema. Você faz uma obra desse tamanho, vai causar um embaraço. Vai ter problema? O pessoal do Mercadão, está contente, o pessoal da Avenida Piracicaba está bravo. Hoje, amanhã, o pessoal da Avenida Piracicaba vai estar contente que a água não vai passar lá com aquela velocidade. Então, a gente só fez o requerimento para ver se está sendo feito, seguido a risca, o planejamento do SAI. Porque na semana passada, senhor presidente, o senhor disse que o senhor Osmar da Silva ia usar a tribuna para explicar a respeito do piscinão, a respeito de obras do piscinão. Se Osmar da Silva não veio. Osmar da Silva não veio hoje também. Então, por isso que foi feito o requerimento. Só para ir por isso. Então, é uma obra que tem que parabenizar, é uma obra gigantesca, uma obra que faz muito tempo que está sendo feita e agora está terminada. Então, não se discute a quantidade, a qualidade, a necessidade dessa obra. não se discute. Quem é que pode discutir uma obra dessa necessidade que teria que... Isso aí teria que ser feito há 30, 40 anos atrás para não acontecer as enchentes do Alemão ficar com a joelha à cintura de água e ficar limpando num dia de janeiro que primeiro de janeiro que era o dia de comer peru e não ficar limpando. Não é, Bilemão? Mas, então, era só isso, senhor presidente. Pois não? Senhor presidente, novos pares, público, eu gostaria de endossar aquilo que o vereador Zé Roberto está falando e chamar a atenção aqui dos companheiros que é obrigação do vereador fazer requerimento. É obrigação do vereador fazer questionamento. É obrigação do vereador estar lutando em prol da população da cidade de Limeira? Isso é necessário. Perguntar é uma obrigação nossa e isso é o que o vereador Zé Roberto está fazendo. Nós temos que lembrar algumas obras que foram feitas em governo passado e que trouxeram benefícios para o dia de hoje. Nós tínhamos, quem viveu aqui em Limeira há 20 anos atrás, não são todos aqui que viveram, mas quem viveu há 20 anos atrás viu que a rua Tiradentes e a rua Santa Terezinha era um caos. Era um caos. porque a quantidade de água que se descia lá era um verdadeiro absurdo. No entanto, hoje, depois de uma obra realizada pelo prefeito Pedrinho Quil, nós não temos mais esse problema. E é o que está sendo feito hoje. A Avenida Piracicaba está passando por transtornos, mas é um transtorno necessário, é um transtorno que tem o planejamento de outros governos e que agora, depois de uma conquista do governo anterior, está sendo realizada. E isso, nós não temos como fazer com que ela se protele mais, porque vai ser, de fato, um benefício para a cidade de Limeira. Parabéns ao Executivo, está fazendo obrigação e lição de casa. Tem que fazer isso. Muito obrigado pela parte, vereador. Eu agradeço, doutor Júlio. Então, senhor presidente, era só isso que eu queria dizer em cima desse requerimento. Só se está sendo feito o que foi licitado, só isso. Será que está sendo feito? É isso que a gente pergunta. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo quem queira discutir, prossiga ao primeiro secretário para a leitura. A sessão está suspensa por um minuto. do voto aberto. Tá bom, obrigado. Tá bom, senhor. Tá bom, obrigado. A sessão está reaberta ao primeiro secretário. Requerimento 928, barra 2015. Autor, vereador Toninho Franco. Requerimento 928, barra 2015. do vereador Antônio Franco de Moraes, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao poder executivo. Requerimento 929, barra 2015. Autor, vereador, Toninho Franco. O requerimento número 929, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao executivo. Requerimento 930, barra 2015. Autor, professora Érica Monteiro. O requerimento 930, da vereadora Érica, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao executivo. Requerimento 931, barra 2015. Autor, vereadora, professora Érica Monteiro. O requerimento número 931, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao executivo. Requerimento 931, uma questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, do vereador June Gão. Eu faço a solicitação de retirada desse requerimento 932. Basta, então, somente, vossa excelência, assinar. E eu defiro. Ao primeiro secretário. Requerimento 933, barra 2015. Autor, vereador, José Eduardo Monteiro Júnior, June Gão. Requerimento número 933, está em discussão. Para discutir, nobre vereador June Gão. Senhor presidente, novos pares, público que nos acompanha pelos mais diversos meios de comunicação, o plateia presente. O requerimento 933, ele trata a respeito do cumprimento da Lei 4.752, de junho de 2011, bem como da alteração da Lei Municipal 5.351, de 4 de junho de 2014, que é uma lei referente ao recolhimento de veículos em serviço e abandonados no município de Limeira. Eu tenho recebido algumas reclamações referentes ao bairro Morada das Acácias. Aquela avenida principal lá é um problema e não é de hoje. Inclusive, já saiu no jornal, já foi noticiado pelos meios de comunicação aqui da nossa cidade. Eu faço alguns questionamentos ao Executivo, não só referente ao Morada das Acácias, mas sobre a efetividade dessa lei e o devido cumprimento. Então, eu espero que eles possam responder. Inclusive, o nobre vereador Jorge de Freitas também já tem feito algumas historias em cima da execução desta lei. E aqui, novamente, não só um munícipe daquela região, mas diversos têm ligado, têm procurado no meu gabinete para reclamar a situação. Lá não sei se os demais vereadores passaram pelo local. Eu vou falar para você, está complicado. Não sei, eu nunca vi algo daquele jeito e eu não sei, a prefeitura, não sei se a prefeitura, se a polícia também, se ela toma alguma providência referente à documentação dos veículos e peças que ali se encontram, mas eu me atenho um pouco mais à legislação municipal que é por parte da prefeitura que deve ser fiscalizado. Está complicado, não tem condição, a calçada está tomada por peças, tem reclamação referente a acúmulo de água também que gera o risco da proliferação do mosquito da dengue, contaminação de solo por causa de derramamento de óleo, está uma situação muito complicada. Então, espero que o Executivo responda a esse requerimento e que tome algumas providências referentes àquele local. Somente isso, presidente. O requerimento ainda está em discussão. Alguém deseja? Para discutir, vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, quero somente saudar o ex-secretário de transporte Sérgio, professor Sérgio Lordeiro Duarte, saudar todo o público presente. Quero dizer que estou complacente com esse requerimento, é importantíssimo que a Prefeitura possa retirar esses veículos inservíveis desse local e de outros locais. E é isso mesmo, passei também nessa avenida, tive também uma reclamação lá. fui ver e realmente está lá há muito tempo isso daí e é importante esse requerimento no sentido de fazer a retirada desse veículo. Quero dizer também só para completar que a Guarda Municipal tem uma equipe própria para essa atividade. De 2014, desde a aprovação da lei, mais de 200 veículos foram retirados das ruas da cidade, isso é muito bom, são veículos que ficavam lá inservíveis, veículos que ficavam lá trazendo transtornos, acumulando sujeira, então realmente espero que a Prefeitura possa, através da Guarda Municipal, também dar uma olhada lá na avenida, lá no Acácias, para que possa tirar esses veículos inservíveis, lá bem como as peças, eles desmancham o veículo, fica a oficina de um lado da rua e do outro lado as peças usando a área pública lá. Então realmente, o Júlio Negão está de parabéns e espero que o Prefeitura possa, de maneira mais urgente possível, resolver a situação para minimizar os transtornos dessa população. Quero dizer que essa lei de 2014, que foi uma alteração que nós fizemos, existe uma lei do ex-vereador Silvio Brito que ainda está em vigor também, também trata desse assunto, então através dessas duas leis, tanto que nós fomos autor em 2014 do Silvio Brito, ela está sendo cumprida, agora tem feito, retirados os veículos, mais de 250, me parece, foram retirados da rua ao longo desse período, mas nesse caso é importantíssimo dar uma passada lá também. Obrigado. Agora com a palavra a nobre vereadora Maira Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, eu juro parabenizar, ali é meu caminho, duas, três vezes por dia naquela avenida e o que eu pude observar na avenida de cima, que é quem vem de lá do Nobreville, melhorou, que ficava vários carros, ali foram retirados, então estão todos abaixo e assim, de dois, três meses para cá, aumentou muito a quantidade de carros, de peças, assim, dá a impressão do desmanche de um ferro velho e fica todos na calçada e bastante, e você vê uma grande quantidade de veículos e realmente até um dia passando, eu imaginei, o pessoal assim, não reclamou, porque um dia até pensei em parar, mas geralmente eu passo à tarde e à noite você passa e está fechado, mas as peças estão paradas, os carros estão com um estado de abandono naquela região e inclusive pegando outras calçadas de outras casas e nem todo aquele loteamento ali do Jardim das Acasas, então fica aqui o parabéns e cabe sim com certeza a cobrança. Mais algum vereador deseja discutir, não havendo encaminhe-se ao Poder Executivo. Não há mais requerimento, senhor presidente. Não havendo requerimento, partimos para a leitura das moções, ou seja, da moção. Moção 101 barra 2015, moção de louvor ao Centro Educacional João Fischer Sobrinho, área surdez, pela classificação nas finais do prêmio Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiência. Autora, vereadora Érica Tanque. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai a votação e a votação é nominal ao primeiro secretário. Vereadora Aloísio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Edivaldo Soares Antunes. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. José Couto de Jesus. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Faridi. Sim. Zé da Mix. Doutor Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho da Casa Kiel. Sim. Doutora Mayra da Costa. Sim. Doutor Raul. Ronei Costa Martins. Sim. Sidney Pascoto. Sim. Wilson Nunes Serqueira. Sim. A moção foi aprovada por todos os senhores vereadores presentes no plenário. Para justificativa de voto, nobre vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, somente para agradecer e para que possam acompanhar e saber o que acabamos de votar. Na verdade, é um prêmio de ações inclusivas para as pessoas com deficiência. O Centro Educacional João Fischer, da área de surdez, que é uma unidade ligada ao CeproSom, entrou com esse projeto, esse projeto sociopedagógico, literatura surda, que é de autoria do Alessandro Silva Fonseca, que é surdo e funcionário da entidade. Então, é um agradecimento a todos dessa casa pela aprovação da moção e o parabéns nosso dessa casa a esse grupo, a esse jovem também, que faz acontecer um bom trabalho na cidade de Limeira, nessa área. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhores vereadores. Para discutir, nobre vereador José Faridzane. Para justificar, desculpa. Obrigado. Senhor presidente, novos colegas, até a presente, só queria cumprimentar a vereadora Érica Tanque por essa moção de louvor ao Centro Educacional João Fischer Sobrinho, na área de surdez, pela classificação nas finais do prêmio Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiência. Parabéns, Érica, pela sua moção e pelo cuidado que você sempre tem tido com as pessoas com deficiência e pelo carinho com que você trata o tema, sempre se ligando, sempre fazendo projetos, sempre fazendo campanha, sempre incrementando as ações que visem a melhor inclusão dos deficientes. Nessa moção, contempla as pessoas da área de surdez. Aqui, muitos vereadores têm muitos projetos para atender as pessoas com deficiência, tanto na área visual quanto na área de surdez. Estava até essa semana, viu, vereadora, vendo a possibilidade de a gente intensificar a fiscalização, aliás, aos projetos que são aprovados e depois não são colocados em prática. Por exemplo, o meu do cinema, que tem a obrigatoriedade da sessão para deficientes visuais e também vários outros projetos na área de surdez. Mas essa moção reflete a importância que a vossa excelência dá ao tema e também possibilita que a gente possa, votando nessa moção, estar contribuindo para a inclusão dos deficientes cada vez mais. Parabéns. Não havendo mais quem queira justificar, esta presidência parabeniza a nobre vereadora Érica Tanque, por essa moção, fortalecendo o nosso apreço por essa entidade que tanto faz pela cidade de Limeira e por seus moradores que tanto precisam. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem da nobre vereadora Érica Tanque. Na verdade, me passou. Vamos receber agora o Roda São Paulo e que tem uma parte que é a parte do programa Solidário e gostaria de dizer a todos aqui que foi aceito a ideia de que o João Fischer, tanto a área de surdez quanto a visual, fizessem essa primeira visita em um roteiro diferenciado no Roda São Paulo que estaremos recebendo do governo do Estado e que foi uma luta da Secretaria de Turismo e da Prefeitura Municipal e também levei a ele esse pedido que conheci no Guarujá no começo do ano para que pudesse realizarmos Limeira. Convido a todos para que participem do Roda São Paulo, para que a gente possa marcar presença junto ao Estado e aqui agradeço ao governador Geraldo Alckmin, para que esse evento possa se tornar o ano que vem também novamente nos visitar, melhorando a nossa parte de turismo, bem como o turismo de negócios em nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Sr. Presidente, há matéria de diverso para ser lido. Questão de ordem, excelência. Uma questão de ordem do vereador Farid. Excelência, eu faço um requerimento para a dispensa da leitura da matéria de diverso, uma vez que a matéria estará disponível na Secretaria para todos os vereadores em virtude do adiantado da ordem. A dispensa tem que ser consultada os líderes dos blocos e eu consulto o vereador Wilson Nunes Serqueira. Sim. Vereador Dinho. Sim. Vereador Farid. Sim. Vereador Zé da Mix. Vereador Dr. Júlio. Sim. Havendo concordância, está dispensada a leitura da matéria. Não havendo mais tempo hábil, esta presidência encerra o expediente e partimos agora então para o momento das tribunas livres.